Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui uma coisa que muitos de vocês já me pediram. Nuno faz uma pen 3D, Nuno faz uma caneta 3D, Nuno faz qualquer coisa 3D, Nuno utiliza o 3D, Nuno... Eu sei que aqui dentro está uma caneta 3D. E tenho a certeza, uma coisa tenho a certeza, vamos nos divertir muito. 3D Stereo. Ui, Stereo? Será que dá música? Por que é que será isto? Ah, olha os desenhos, espera lá. Ui, isto vai ser. Ui, 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 ui. Está tudo bem, hein? Temos aqui muitas cores. Ui, top, meu top. Ui, eu vou-me divertir. O eixo, o eixo, eu vou-me divertir. Vou, 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 vou. Aí, aí desse lado. Pelo que eu já percebi, isto são desenhos. Hum, olha lá. Peraí, peraí, peraí. Deixa-me tirar esta ptacola. Aqui. Olha este, olha este, olha este que giro. Hum, top, top. Temos aqui vários. Tenho que tirar esta ptacola. Olha aqui este, este é para pintar. Pô, isto está muito completo. Estes são para pintar. E estes são para pintar. Ok, ok, eu estes não quero. Hum? Está melhor. Estes, estes vamos tirar aqui para o lado. E agora vamos ver a caneta. Vamos lá. Ah, ainda traz aqui mais. Bom, 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 bom. Hum, não interessa. Ah, isto, há uma base. Ok, cá está a caneta. Hum, deve ser temperatura, mais e menos. Isto é para puxar. Corrente aqui. Ok, plá, não. Isto é plá. É, plá, pois. Diz aqui plá, é o tipo de material, não é? É isso? É isso, é isso. Epá, temperatura está aumentada bem rápido. Vamos colocar isto aqui, assim. Bem, a cor vamos utilizar. Vamos utilizar o azul, pode ser. Está verde, significa que já posso pôr. Não sai nada. Aí está. Espera aí, isto está muito rápido, meu. Faço aqui esta parte. E agora vamos fazer esta parte toda aqui em cima. E agora aqui, isto sai, não é? Vamos assim a mão, a ver se isto já está. O problema é que isto não descola a mão. Ups. Está aí tudo agarrado. Então eles mandem este papel. E este papel tira isto tudo. E vamos tirar este papel aqui dentro. Isto está muito fixe, meu. Olha lá. Olha. Olha o porreiraço que isto fica. Será que ele não saía à mesa? Vamos meter, vamos meter aqui e ver. Faço assim. Desenho aqui. Bem, já temos aqui as quatro partes. Olha. Uma, duas, três, quatro. E aqui também. Uma, duas, três, quatro e aqui também. Bem, agora vamos tentar colar isto. Começar aqui com os pés. Olha lá. Um pé, um pé a ficar. Bem, vamos já colar outro. Assim, com força. Começamos a colar. Está muito giro. Muito giro. Pessoal, isto é muito fixe. Pessoal, o que é que me dizem? Está ou não está? Agora temos de fazer aqui esta parte de cima. Tem uma torre Eiffel aqui e tenho aqui uma na mesa também. desenhado. Engraçado. É mesmo engraçado isto. Eu queria-vos mostrar que realmente eu fiquei surpreendido porque às vezes via isto na net, via a caneta e dizia assim, Hum, será que isto funciona mesmo assim tão bem? Muito top. Vamos fazer mais umas brincadeiras. Por isso, fiquem atentos. Ah, fiquem também atentos ao meu Instagram que eu vou colocar também mais umas fotos lá. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. Já sabes, é muito importante ter-te aí desse lado bem disposto. Isso é top. Já sabes. Vamos embora. Um grande abraço aqui do Nuno para ti. Espero mesmo que esteja tudo ok desse lado. Fica bem. E como eu costumo dizer em todos, mas em todos os meus vídeos, não bates na mesa. Fui! Me enaria já a trilha planeada e mexe na объfulção. Me senti em todos os meus dedos novo. Me criando tudo de mim. Me통as de tudo. Meanken todos os meus dedos lesen novos. Eles foramikazando tudo. Me atenção novos para ti, Eu fogo até tudo. Meiliada! You just leave this up to me, take a trip to the stars, I can show you it all Yeah, look at all this moolah, I got cash now And a bunch of books in my lap now All up in your face like a front page Going through your place like a front gate Gatorade, I sip it till I fade away Mix it with the vodka, then I'm A-OK Yeah, looking for that green, I wanna radiate Then sail away like it's 1988 You, you just leave this up to me, I can show you the world, we can go through it all You, you just leave it up to me, take a trip to the stars, I can show you it all